Olá, eu entro dentro de dois minutos. Clica aí no aviãozinho, convida o máximo de pessoas queridas para participarem, eu acho que vai ser uma live bastante interessante, então clica no aviãozinho e convida o máximo de pessoas para poder participar aqui conosco, eu entro dentro de dois minutos. Amém. 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 Olá, vamos ser felizes, gratidão pela presença de todos, que todos tenham uma linda noite, uma noite abençoada, uma noite de muita abundância em todos os aspectos da sua vida. Deixa eu tirar esse som aqui. O Trocando Ideias hoje vai ser comigo mesmo. Eu confesso que eu andei meio cansado, sabe, dessa história de rede social, de ficar o tempo todo correndo atrás de gente para poder convidar, para participar, para estar aqui. Então, assim, é uma coisa que às vezes cansa. E semana passada eu não fiz, vocês devem ter observado. E aí hoje, também na semana passada, eu acabei não convidando ninguém. E aí falei, ah, quer saber? Vou fazer. Aí a Júlia abriu uma caixinha de perguntas. Tem aqui algumas perguntas aqui que eu acho que bastante interessantes. Então, eu vou partir dessas perguntas. Se tiver alguma outra pergunta, manda aí e depois eu abro aqui a caixinha de perguntas para a gente ver se tem mais alguma coisa além dessas que eu já anotei aqui, tá bom? Clica aí no aviãozinho e convida as pessoas queridas aí, umas quatro, cinco, seis pessoas que de repente vocês sintam que essa live pode ajudar e convida para participar aqui com a gente, tá bom? E a primeira pergunta que eu selecionei, assim, vieram várias, né? Mas a primeira que eu marquei aqui, que eu achei, assim, muito interessante foi a seguinte. Como parar de pedir a aprovação dos outros? É interessantíssima essa pergunta, tá? Como parar de pedir a aprovação dos outros? Aqui eu tenho, assim, algumas questões para colocar para poder responder essa pergunta, né? Então, como parar de pedir a aprovação dos outros? A primeira coisa que eu já compartilhei algumas vezes com vocês aqui na meditação Então, dentro do Leader Training, eu utilizo a análise transacional, tá? E a análise transacional, ela trabalha com os estados do ego. Então, o Eric Berni, o que ele fez? Ele dividiu a personalidade de todos nós em porções, né? E cada uma dessas partes da nossa personalidade, elas atuam em determinadas situações na nossa vida. Então, todos nós temos todos esses estados de personalidade que o Eric Berni idealizou. E a primeira estado de personalidade que nós temos, nós nascemos com ela, é a criança livre, né? E nós nascemos com a criança livre, tá certo? E essa criança livre é autêntica, é autêntica. O que eu chamo de autêntica? Ela não tem tapa na língua, né? Então, é para falar, ela fala, é para fazer, ela faz. E aí, quando eu falo de autênticidade, é assim, ela não está preocupada em te agradar, tá certo? Ela não está preocupada em agradar o outro, né? Ela é o que ela é. Então, o exemplo que eu sempre dei e que eu sempre vou dar e que para mim foi um baita de um aprendizado foi com o Rafael, meu filho. Ele tinha por volta de uns três aninhos de idade. E aí, vem um amigo em casa e o cara, para fazer média comigo, chega para o Rafael e fala assim, Rafael, está com saudade do titio? E deu o braço assim para o Rafael. O Rafael olhou para ele e falou, Não! Virou as costas e saiu correndo para o outro lado. Eu fiquei morrendo de vergonha. Porém, depois que o cara foi embora, eu fiquei pensando com os meus botões, e eu pensei assim, Rafael está certo. Ele não está com saudade do cara. O cara faz essa pergunta imbecil para fazer uma média comigo. Tá certo? Rafael, dá-lhe um não na cara, dá uma resposta de não e sai correndo para o outro lado para brincar e não está nem aí, não está nem preocupado, se magoou, se chateou. Ou seja, isso eu chamo de autenticidade. E é uma coisa que você tem, que eu tenho, que todos nós temos, porque nós nascemos assim. Então, essa é uma característica da criança livre. A outra característica da criança livre, ela não pensa, mas ela faz. Ela não pensa, mas ela faz. É lógico que tem os contras dessa história, né? Ela não pensa, mas ela faz. e obviamente que em alguns momentos da vida acaba fazendo um monte de, entre aspas, merda, né? Que não deveria fazer, mas ela acaba fazendo. Mas, tem um lado muito legal, se você parar para pensar, por exemplo, seus sonhos, seus projetos, suas metas, tá certo? A criança livre é assim, ah, esse é o sonho, pá, puf, já foi atrás e está fazendo acontecer. Ah, esse projeto, o cara já está atrás e está correndo atrás desse projeto para fazer acontecer. Então, nesse aspecto, é muito legal, né? Porque ela não fica pensando demais e naquela poluição, né? ruído de de repente, ah, mas vai dar certo e se não der, o que vai acontecer? Ou seja, aí esse medo começa a congelar e não faz nada. Então, a criança livre vai lá e faz. Ou seja, ela não pensa, mas ela faz. O que acontece é que eu passei por isso e você também, todo mundo, né? E quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Começa a educar essa criança. Tá certo? Começa a educar essa criança. E nesse processo de educação, começa aquela história, né? Isso pode. Isso não pode. Isso é certo. Isso é errado. Isso é bonito. Isso é feio. Ou seja, começa um processo de educação e que faz parte do nosso processo evolutivo. Porém, nesse processo de educação, começa a fazer o quê? Começa a castrar a criança livre. Começa a podar a criança livre. E aí, ela começa a se tornar uma criança adaptada. O nome já fala. Quadrada. Adaptada. Moldada. Tá certo? E essa criança adaptada, o que que acontece? O nome já tá falando, tá? Moldada. Quadrada. Adaptada. Ela vive em função dos outros. Ela vive em função dos outros. Então, o foco da criança adaptada é sempre o outro. Em que sentido? O que que ela tá pensando? De mim. Se eu fizer isso, o que que ela vai falar? De mim. O que que ela vai pensar? De mim. Né? Então, o foco tá sempre no outro. Tem medo de ser colocada à prova, porque ela tem medo de ser reprovada. Tá certo? Ela tem medo de não ser aceita por determinadas pessoas. Né? Então, ela tem medo de ser rejeitada, ela tem medo de ser reprovada, ela tem medo de não ser aceita. E nesse processo, a criança adaptada, o que que ela necessita? De aprovação das outras pessoas. Por isso, ela vive em função dos outros. Ou seja, ela tem uma necessidade exacerbada de ser aceita, de ser aprovada pelas outras pessoas. Né? Essa é a nossa criança adaptada. Detalhe, que eu vou repetir. Eu tenho essa criança adaptada e você tem também. Eu tenho a criança livre que eu acabei de citar e você tem também. Tá? Agora, a questão é se você sabe usar a criança livre e se você sabe usar a sua criança adaptada. Vou dar um exemplo, tá? Porque o lado sombra da criança adaptada, tá? Necessita de aprovação das outras pessoas. Então, ela busca reconhecimento o tempo todo, né? Morre de medo de ser colocada à prova, morre de medo de não ser aceita por um determinado grupo. Tem uma necessidade absurda, né? De receber amor, de receber atenção, de receber aprovação de outras pessoas. Pensa demais e não faz. Tá certo? Então, tudo isso é o lado sombra da criança adaptada. Então, respondendo a pergunta dessa pessoa aqui, como é que eu paro de buscar aprovação das outras pessoas? O primeiro passo é começar a identificar exatamente isso que eu falei desses estados de personalidade, né? Agora, o lado luz da criança adaptada, tá? Obedece, cumpre leis, obedece as regras, tá? Esse é um lado da criança adaptada que é muito interessante, ou seja, se é essa lei, se é essa regra, ela vai cumprir. Então, é um lado luz, muito interessante da criança adaptada. Por isso que eu falei, a criança adaptada eu tenho e você tem, a criança livre eu tenho e você tem. Agora, a questão é, você sabe usar o lado luz da criança livre? Você sabe usar o lado luz da sua criança adaptada? Porque a sombra, uma delas é essa, dessa pergunta aqui. A sombra da criança adaptada. Como parar de pedir a aprovação dos outros? Então, eu não tenho, eu não tenho uma receita, tá certo? Eu não tenho uma fórmula pra chegar aqui agora pra essa pessoa que fez essa pergunta e falar assim, faz isso, mais isso e mais aquilo e aí você vai conseguir de repente parar de buscar a aprovação das outras pessoas. então, eu acabei de te dar um parâmetro pra você começar a pensar. Por quê? Precisa de trabalhar a sua criança adaptada, a sombra da criança adaptada, tá certo? Aí, talvez, você me pergunte, como é que eu trabalho a sombra da minha criança adaptada? a única forma que eu conheço, tá certo? A única forma que eu, Tadashi, conheço é através da terapia. A minha criança adaptada era tão alta, mas tão alta, mas tão alta, que eu já participei de, por exemplo, vivências, de treinamentos, onde, dependendo da atividade que foi dada, eu tive diarreia, eu tive diarreia, só de pensar que eu faria determinada atividade na frente das pessoas e todo mundo olhando pra mim e aí, a criança adaptada aqui dentro assombra, pensando assim, o que vão pensar de mim? Eu fazer esse papel aqui na frente de todo mundo, né? O que vão falar de mim? Tá certo? Sombra da criança adaptada, e essa criança adaptada também tinha uma necessidade absurda, né? De reconhecimento, de atenção e aprovação e etc, 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 né? Então, tem como trabalhar? Tem como trabalhar, tá certo? O caminho que eu conheço hoje, o primeiro deles é terapia. O segundo é você buscar esse caminho de autoconhecimento e terapia é autoconhecimento, mas, por exemplo, vivências, tá certo? Treinamentos. Vou dar um exemplo prático, não é que eu quero vender o treinamento, não, tá? O líder training, o líder training, que eu criei há 35 anos atrás, vai trabalhar isso. Essa questão que essa pessoa colocou aqui, né? Entre outras milhares de coisas que vão ser trabalhadas, no líder training, vai se trabalhar a criança adaptada, vai se trabalhar a criança livre, todos os estados de personalidade que o doutor Eric Berne idealizou, né? Mas, especificamente, para a pergunta, no líder training, por exemplo, a gente vai trabalhar a criança adaptada, né? Então, consequentemente, você tem condições de trabalhar o amor próprio, a confiança, tá certo? Para diminuir essa necessidade de aprovação das outras pessoas. Agora, só isso vai resolver? Por exemplo, só o líder training? Provavelmente não, tá certo? Então, quando eu digo assim, precisa de terapia, porque eu, além de tudo que eu já fiz na vida, eu também precisei e preciso da terapia para continuar trabalhando esse lado da criança adaptada, da minha criança adaptada, né? Então, como parar de pedir a aprovação dos outros, tá? Então, primeiro é tomando essa consciência, né? Que eu acabei de falar da sua criança livre, da sua criança adaptada e a forma como você foi educada, eu não estou culpando os nossos pais, tá? Mas a maneira como a gente foi educado, você começa a entender assim, se você foi muito enquadrada, muito moldada, né? E aí a criança adaptada ficou muito grande e a criança livre ficou muito pequena. Então, você tem uma criança livre desse tamanzinho e uma criança adaptada desse tamanzão, tá certo? Então, se isso aconteceu na sua história, na sua vida, qualquer caminho de autoconhecimento, então, uma vivência, uma mentoria, um curso, terapia, esse é o caminho que eu conheço, tá certo? Pra começar a trabalhar essa criança adaptada e essa necessidade da aprovação dos outros. E aí eu quero fazer um complemento, falei pra caramba, né? Quero só fazer um complemento, por isso que eu falei que essa pergunta era muito boa. E o complemento é, quem que necessita dessa aprovação de outras pessoas? A sua criança ferida. Então, dentro de você que fez essa pergunta, e todo mundo tem, tem uma menininha, tem um menininho, que é a sua criança ferida, que passou por alguma experiência no passado, onde ela necessita dessa aprovação. E no fundo, no fundo, a aprovação que essa criança quer, essa criança ferida quer, com certeza absoluta, ou é do seu pai, ou é da sua mãe, ou dos dois, certo? Mas, é certeza, assim, que ela necessita da aprovação e do reconhecimento do amor do papai, da mamãe, ou dos dois. Como ela acha que não teve, como essa criança ferida, acha que não teve esse amor, esse reconhecimento, essa aprovação, o que ela faz? Ela projeta para outras pessoas, marido, esposa, colega de trabalho, sócio, não interessa, ou seja, ela projeta para outras pessoas essa, entre aspas, responsabilidade de dar para ela esse amor, essa carícia, esse reconhecimento, essa aprovação. tem a ver também com a sua criança ferida, tá certo? E aí, talvez você me pergunte, mas então, como é que eu trabalho também essa criança ferida? A resposta é a mesma que eu já te dei anteriormente, fazendo o seu caminho de autoconhecimento. Então, terapia, qualquer curso, repito, vai fazer o Leader Training, se não fez, vai fazer o Leader Training, porque no Leader Training vai se trabalhar tudo isso, não é só isso, tá certo? Mas vai se trabalhar tudo isso que a gente está falando, né? Então, espero que tenha respondido, se não respondi, manda pergunta de novo, daqui a pouquinho eu vou abrir a caixinha de perguntas aqui da, da, do Instagram, tá? Essa pergunta eu também achei muito interessante, como fazer para elevar a vibração depois de uma situação que me fez mal? Muito boa pergunta. Como fazer para elevar a vibração depois de uma situação que me fez mal? Quem fez essa pergunta, eu não sei se essa pessoa já vem meditando comigo nesses últimos dois anos? Se vem meditando nos últimos dois anos, você vai se lembrar do que eu sempre falei, como sair do estado de sofrimento? se não está meditando comigo nos últimos dois anos e é mais é uma pessoa que entrou há pouco tempo na nossa roda e está fazendo essa pergunta, então eu vou tentar responder. Como fazer para elevar a vibração depois de uma situação que me fez mal? A primeira metáfora que eu amo contar para contextualizar essa, essa, responder essa pergunta é você tem o controle remoto da TV na sua mão, então você tem o controle remoto da televisão na sua mão, você liga a TV, beleza, começa a passar um programa que não é bom, que não te agrada, eu tenho certeza absoluta que você não vai ficar assistindo essa porcaria, você vai mudar de canal, tá certo? Você vai mudar de canal e vai encontrar uma outra emissora que tenha uma programação que te agrade, por quê? Porque você não é nenhum idiota para ficar assistindo um programa na TV que não te agrada, que não te agrega nada, então, com certeza absoluta você vai mudar de canal, não é verdade? A metáfora que eu uso é o controle remoto da sua vida também está nas suas mãos, o controle remoto da sua vida está nas suas mãos e você ligou a TV, vida, tá certo? Se essa programação que você está vivendo agora, tá certo? Se essa programação que você está vivendo agora, ela não é boa, ela te faz mal, exatamente como a pergunta que essa pessoa fez, o que que você faz? Você fica assistindo esse mesmo programa ou você muda de canal? O grande problema é que na vida as pessoas demoram a cair a ficha que o controle remoto está na sua mão, controle remoto da vida. Então, do mesmo comportamento que você tem na televisão, que tem uma programação ruim e que você muda de canal, a mesma postura você deve ter nas coisas que te fazem mal. Então, se a situação que você está vivendo nessa programação, nessa TV chamada vida, ela não é boa, tá certo? Pega o controle remoto e crawl. muda de canal, ou seja, sai dessa vibração que está te fazendo mal. Aí a pergunta que a pessoa está fazendo, como que eu saio dessa vibração ou dessa frequência, né? Como fazer para elevar a vibração depois de uma situação que me fez mal? Então, primeira coisa, fez mal, então é uma programação que não é boa para você, tá certo? Muda de canal, é a primeira coisa, muda de frequência, tá certo? Agora, qual é o problema nessa TV chamada Vida? É que a programação não é boa, mas eu fico remoendo essa história, eu fico continuando assistindo essa programação, né? Então, exemplo que eu sempre dou assim, muito bobo, né? Mas, metafórico, mas só para entender, você tem uma discussão, uma briga, por exemplo, com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, namorada, com a pessoa que você convive. Isso foi às sete horas da manhã, tá certo? Aí você vai para o trabalho, então, programação ruim, né? Teve uma discussão, teve uma briga, teve um desentendimento, e você vai para o trabalho, e durante meia hora para o percurso para o seu trabalho, você fica assim, que você é um idiota, porque você devia ter falado, porque você ficou calado, porque fica só escutando, não fala nada, e, conclusão, você ficou alimentando e assistindo o mesmo programa que te fez mal. Meio dia, na hora do almoço, você ainda continua assim, porque agora também vai ver, não é que eu voltar para casa, porque eu vou falar, porque não vou ficar calado mais, porque ela tem que me escutar, porque, conclusão, já passaram seis horas da briga, e você continua assistindo a mesma programação, ou seja, não mudou de canal. Aí, quando vai chegar no final da tarde, você começa a pensar assim, agora eu vou embora para casa, porque agora eu vou falar, né? Agora ela vai ter que me escutar, porque agora eu vou mostrar quem manda, e, bom, começa esse monte de titica na cabeça. Conclusão, você passou mais de dez horas assistindo a mesma porcaria que te fez mal às sete horas da manhã, certo? Estragou seu dia, estragou provavelmente sua semana, ou seja, o que você deveria fazer na primeira hora, na hora que identificou que aquilo está te fazendo mal, então a pergunta que foi feita para subir a frequência, muda de canal. Ah, Tadashi é muito simples, muda de canal, está certo? Tira o foco, tira o pensamento dessa caca que aconteceu agora às sete horas da manhã e coloca o foco no que vai te subir a frequência, então vai meditar, vai rezar, vai orar, vai fazer atividade física, coloca uma música alto astral, vai dançar, está certo? Dança dentro do carro, canta dentro do carro, ou seja, muda de canal, muda de frequência, agora o problema é que a gente muda o canal da TV porque aquela programação está uma bomba, está certo? Não, 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 não me agrada e na programação da vida você não muda o canal, ah, mas o controle remoto é diferente, não, não é nada diferente não, está certo? É uma decisão, a mesma decisão que você toma na TV que você muda de canal porque aquela programação é uma porcaria, então, na hora que você sente que alguma coisa está te fazendo mal, está certo? muda de canal, sobe a frequência, né, sobe a frequência porque raiva atrai raiva, tristeza atrai tristeza, desgraça atrai desgraça, está certo? Então, ficar nessa frequência baixa só vai piorar a situação, então, sobe a frequência, como é que sobe a frequência? Primeira coisa, muda de canal, está certo? Então, tira o foco daquela situação, coloca o foco e a sua atenção numa outra coisa que suba a sua frequência, e aí eu não sei o que é, está certo? Eu, por exemplo, assim, para sair de uma frequência que não está legal, se eu posso, se eu tenho disponibilidade de tempo, então, eu vou fazer atividade física, eu vou fechar a porta do banheiro, vou colocar uma caixa de som e vou dançar, dançar mesmo, está certo? Colocam as músicas assim, alto astral dentro do banheiro e vou mexer o corpo, vou dançar, meu, agora, o que tem a ver uma coisa com a outra? É melhor isso do que ficar na frequência que está me fazendo mal, está certo? Então, se você sabe que está te fazendo mal, muda frequência, e a pergunta que você fez, como que faz isso? Eu não tenho a receita também, eu estou te dando algumas coisas que eu faço, então, se eu posso, se eu tenho disponibilidade de tempo, vou fazer atividade física, vou meditar, vou dançar dentro do banheiro com a porta fechada, para ninguém ficar me enchendo o saco, ou seja, isso é certeza, agora, quando eu falei, se você vem acompanhando nos últimos dois anos, porque a meditação nos tira do estado de sofrimento, agora, é lógico que não é, uma meditação, você começou ontem, e achar que, de repente, hoje, você vai fazer uma meditação, e que você vai sair do estado de sofrimento, pode até ser que aconteça, mas é assim, no mínimo, 21 dias meditando, todos os dias, 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 eu posso te afirmar, no 22º dia, para frente, na hora que você entrar em estado de sofrimento, que você entrar nessa situação que está te fazendo mal, e que você fechar os olhos, e meditar por 10 minutos, você sai do estado de sofrimento, então, você sobe a frequência, isso é certeza, né, ou, no mínimo, tá certo, mas isso também precisa de prática, não é, também de hoje para amanhã, no mínimo, você respirar conscientemente por 2 minutos, por 3 minutos, tá certo, ideal por 5 minutos, porque isso vai te tirar do estado de sofrimento, ou seja, respirar conscientemente, por 2 minutos, 3 minutos, ideal por 5 minutos, tá, é, isso tira as pessoas do estado de sofrimento, então, tem uma meditação, inclusive, o nome dela é exatamente esse, né, como sair do estado de sofrimento, ela está gravada lá no aplicativo, no meu aplicativo de meditação, medita.aqui, medita.aqui, tem para iOS, tem para Android, tá, então, no meu aplicativo medita.aqui, o nome dessa meditação é exatamente esse, como sair do estado de sofrimento, quanto tempo leva para fazer essa meditação? 10 minutos, 10 minutos, tá, então, é, é um caminho, né, não tem uma pílula, não tem uma fórmula, né, mas tem um caminho para você fazer e conseguir fazer isso, né, espero que eu tenha respondido, tá, essa, essa, não foi uma pergunta, ela fez uma, 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 afirmação, mas eu achei, assim, muito forte, muito interessante, né, sinto um vazio que chega a doer, sinto um vazio que chega a doer, é, a primeira questão que eu tenho para falar sobre isso, sinto um vazio que chega a doer, é o seguinte, é, eu fiz uma live, é, acho que há um mês atrás, e nessa live, é, eu, abordei exatamente esse tema, né, é, que eu chamo de vazio existencial, tá, o que que acontece, eu, agora presta atenção, eu vou compartilhar do que eu acredito, tá, e talvez o que eu acredito não é o que você acredita, então, eu sempre digo, assim, que eu respeito a sua crença, as suas crenças, você respeita as minhas crenças, e a gente vive em paz, tá, eu não quero convencer a ninguém de nada do que eu acredito, eu vou simplesmente compartilhar do que eu acredito, tá, então, sinto um vazio que chega a doer, todos nós temos dentro de si uma alma, essa alma, ela encarnou aqui nesse planeta Terra, consciente que ela precisa de passar por determinadas situações, resgatar determinadas coisas, aprender outras coisas, ou seja, eu, a minha alma sabe qual resgate ela veio fazer, o aprendizado que ela precisa buscar, o caminho evolutivo que ela precisa fazer, tá, a minha alma sabe, a sua alma sabe também, tá, então, a sua alma também sabe o caminho que precisa fazer, o resgate que precisa fazer, o aprendizado que precisa adquirir, beleza, o problema é que quando, quando você, você não faz esse movimento que a sua alma, porque a sua alma para fazer esse processo, ela precisa desse corpito aqui, tá certo? Essa, essa máquina maravilhosa, esse corpo aqui, tá, então, a minha alma precisa desse corpo para estar encarnado e para fazer esse movimento que eu acabei de falar, e a sua alma também precisa do seu corpo, aí o que que acontece, o seu pensamento começa a comandar a sua vida, e aí, nesse comandar, os seus pensamentos, por exemplo, começam a procrastinar, os seus pensamentos, por exemplo, começam a fazer com que você, a sua criança adaptada, pense demais e não faça, tá certo? A sua criança adaptada tenha medo de passar por uma prova e não ser aprovada, ela tem medo de não ser aceita, e aí, nesse movimento, o que acontece? Ela paralisa, na hora que paralisa, você impede o crescimento da sua alma, de você, né, mas você impede o que a sua alma veio buscar, a sua alma veio buscar evolução, a sua alma veio buscar crescimento pessoal, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde física, então a sua alma veio buscar um crescimento total, e aí você começa a boicotar, procrastinar, pensar demais e não fazer, aí o que que acontece? Começa a doer a dor da alma, começa a doer na alma, e aí começa a sentir esse vazio, porque começa a sentir esse vazio, porque você está negligenciando, você está impedindo o crescimento da sua alma, a evolução da sua alma, e nesse processo começa a bater esse vazio existencial, né, então é um grito, é um grito, um alarme que a sua alma está dando para falar assim, ô, acorda, tem coisa mais importante para você cuidar, não é só ganhar dinheiro, não, tá certo? não são só coisas materiais, não, tem coisas mais importantes até do que ganhar dinheiro, tem até coisas mais importantes do que ganhar dinheiro ou comprar coisas materiais, então é o grito da sua alma que dá essa dor e que dá esse vazio existencial, então por que que isso acontece? Porque a sua alma sabe o que você veio resgatar, mas os seus pensamentos estão te impedindo de fazer esse caminho evolutivo e aí nesse processo de se boicotar, procrastinar, enrolar, né, o que que acontece? Você começa a atrasar, impedir o processo evolutivo da sua alma e aí bate uma dor, uma dor de alma e aí vem esse vazio existencial que chega a doer. O que que eu faço então, Tadashi? Eu não vou ficar falando porque fica parecendo de ficar chovendo molhado, né? Faz o que você já sabe que precisa fazer, faz o que eu falei desde o início da live, faça o seu caminho de autoconhecimento, terapia, algum curso, alguma vivência, qualquer processo que te ajude a fazer esse movimento de evolução psico-espiritual, né, e quando eu falo espiritual, eu não estou falando de religião, eu estou falando da totalidade, tá certo? Que você é muito mais do que carne e osso, né, então precisa de buscar esse processo de crescimento psico-espiritual, o seu autoconhecimento, para começar a buscar o que a sua alma vem buscar, né, o que a sua alma vem buscar, tá? E se você não buscar, começa essa dor na alma, porque é uma dor existencial, você está fazendo, deixando de fazer a coisa que é mais importante que você vem fazer nesse planeta aqui, que é o seu crescimento psico-espiritual, né, terapia é um caminho fundamental nisso? Muito, né, todos os treinamentos que eu ministro estão conectados com a espiritualidade, 100%, eu não disse com a religiosidade, todos os nossos treinamentos estão conectados 100% com a espiritualidade, que é exatamente essa conexão da alma com o todo, tá? Espero que tenha respondido, né? Teve uma pessoa que fez uma colocação aqui, eu fico muito lisonjeado, tá? Ela falou assim, eu quero conversar com o Tadashi, tô aqui, né, tô aqui, é, 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 problema meu é a agenda, né, não é impossível de falar comigo de jeito nenhum, mas, é, é só a gente equacionar a agenda, né, é, ver, é, a disponibilidade que eu tenho, que você tem, a, de repente você me escrever que assunto é, pra eu saber, assim, é, de repente como que faria isso, né, porque, é, eu atendo em terapia online, né, duas mentorias, tá certo? É, então assim, tem algumas maneiras pra gente conversar, né, então acho que se você puder mandar, é, pelo direct, é, qual é o assunto, o que que você quer conversar, só pra gente poder começar, tentar viabilizar essa possibilidade, né, mas me sinto muito lisonjeado com, com isso, tá? Como começar a meditar? Como começar a meditar? É, todos os dias, às seis horas da manhã, e quando eu falo todos os dias, são todos os dias, e quem já vem comigo aí há mais de dois anos é testemunha disso, né, feriado, natal, ano novo, de domingo a domingo, às seis horas da manhã, eu estou aqui, né, enquanto Deus me permitir, às seis horas da manhã, eu estarei aqui, então, pra quem fez essa pergunta, como é que eu começo a meditar? entra aqui no Instagram, ou no YouTube, tá? No Instagram, ou no YouTube, simultaneamente, às seis horas da manhã, YouTube está ligado, Instagram está ligado, Itadashi está aqui na roda, com, entre Instagram, e YouTube, dá praticamente 10 mil pessoas, né, então, todos os dias, nós estamos numa roda de meditação, às seis horas da manhã, com praticamente 10 mil pessoas, e você pode fazer parte dessa roda, será muito bem-vindo, né, é, se por acaso, às seis horas da manhã, é, pra você é muito cedo, ou, você já saiu pra trabalhar, ou você, seis horas da manhã, não está fazendo a sua atividade física, então, você não pode meditar, porque já tem outra programação, como atividade física, ou seja, por N razões, se você não pode, às seis horas da manhã, a meditação fica gravada, no YouTube, Itadashi Kadomoto, no meu YouTube, e no, meu aplicativo de meditação, que é, o Medita.Aqui, tá, Medita.Aqui, é, e o Medita.Aqui, que é o meu app, de meditação, todas as meditações diárias, ficam gravadas lá, por 24 horas, gratuitamente, né, gratuitamente, e sem propaganda, porque no YouTube, fica aquele monte de propaganda, né, é, e além das meditações diárias, tem todas as outras meditações, todas as outras meditações, né, então, é, são os dois caminhos que, é, eu, posso te ajudar, né, uma, é, ao vivo, às 6 horas da manhã, no YouTube ou no Instagram, ou então, pelo meu aplicativo de meditação, que é o Medita.Aqui. Pelo aplicativo, você tem uma jornada inicial, aí, a parte paga, né, é, de 21 dias, então, é um desafio que eu lanço de 21 dias, porque depois que você fizer 21 dias consecutivos, eu posso te afirmar que você não para mais de meditar, né, então, é a forma que tem para começar, tá, é a forma que tem para começar, experimenta, é, e depois me dá um feedback, tá, então, Instagram, YouTube, ao vivo, às 6 horas da manhã, ou pelo meu aplicativo de meditação, chamado Medita.Aqui, Alguém perguntou aqui, aliás, é uma pessoa muito querida, e ela perguntou assim, todos são muito queridos, mas é porque essa pessoa, assim, ela se tornou muito amiga, né, que é a Pathy Campos, e ela fez uma pergunta assim, quais foram suas principais reflexões nas meditações da Semana Santa? Para quem não sabe, é, do dia 10 de abril, ao dia 17 de abril, na Semana Santa, então começou no dia 10, e terminou no dia 17, domingo agora, na Páscoa. Para quem não fez, é, as meditações estão gravadas no YouTube, entra lá, independente se é a Semana Santa, eu, Tadashi, eu, Tadashi, comecei a refazer, as meditações, é, do dia 10, hoje eu comecei a fazer, refazer, a meditação do dia 10 de abril, então amanhã, eu vou fazer a meditação do dia 11 de abril, e eu vou seguir nessa sequência, para completar os 7 dias de meditações, e, é, como se terminasse no domingo de Páscoa, né, por que que eu estou refazendo? Porque foi tão impactante para mim, mas foi tão impactante para mim, que, assim, é, eu estou, assim, muito mexido, com essas meditações, porque foi, é, a Semana Santa, com a abordagem da psicologia transpessoal, então foi, assim, maravilhosas, as meditações, transformadoras, então, assim, a pergunta que, a parte feita aqui, quais foram as suas principais reflexões? Foram muitas, inclusive, eu estou escrevendo, inclusive, eu estou escrevendo, e uma delas, assim, que me impactou tremendamente, é, o amor de Judas, e o amor de Maria Magdalena, por que que me impactou muito? Porque é o que eu estou vivendo hoje, né, então, não que as outras meditações não tenham impactado, vou repetir, foi muito impactante, eu estou refazendo todas elas, eu comecei hoje, a refazer, mas, numa delas, é falado do amor de Judas, e do amor de Maria Magdalena, o amor de Judas, Judas amava Jesus, tá, só que era um amor, é, impositivo, era um amor, é, é, que queria, é, guerra, era um amor que queria briga, era um amor que, é, queria ganhar pela força, né, mas é um amor, que, Judas tinha por Jesus, e o amor de Maria Magdalena, tá certo, que era um amor de devoção, que era um amor incondicional, né, era um amor puro, tá certo, é, incondicional, e aí, a reflexão que bateu muito pra mim é, o que que, é, eu tenho do amor de Judas, e o que que eu tenho do amor de Maria Magdalena, dentro de mim, e obviamente, eu vou atrair do mundo, e das pessoas, o que eu estiver vibrando aqui, então, se eu tenho o amor, mais forte, o amor de Judas, é esse amor que eu vou atrair das pessoas, e do mundo, ou seja, um amor de briga, um amor de luta, um amor, é, de querer ganhar pela força, né, ah, isso é amor, tá, é, é o amor de Judas, tá certo, e aí, a pergunta que eu te faço, e se eu tenho dentro de mim, mais forte, o amor de Maria Magdalena, um amor puro, um amor incondicional, um amor de devoção, é isso que eu vou receber do mundo, né, então, a pergunta que eu te faço, que foi a pergunta que eu me fiz, foi, qual é, o amor que está mais forte dentro de mim, o amor de Judas, ou o amor de Maria Magdalena, e aí, eu deixo essa pergunta para você também, para poder refletir, né, qual dos dois está mais forte, e aí, eu te convido, se você não fez as meditações, vou repetir, elas estão gravadas no YouTube, começou no dia 10, de abril, é só ver lá a data, 10 de abril, e aí você vem seguindo até o dia 17 de abril, tá, e se você fez, refaça, eu estou refazendo, tá, porque foi assim, transformador na minha vida, né, entre outras, eu estou escrevendo uma mensagem, depois eu mando para vocês, bom, e aí, me pediram aqui também, Tadashi, você pode falar sobre a mentoria, é, a força da ancestralidade, e a palestra, a força da ancestralidade, o que que acontece, eu criei uma mentoria, chamado, a força da ancestralidade, tá, e por que que eu criei essa mentoria, porque nós temos, nós herdamos dos nossos ancestrais, muitos comportamentos, muitas crenças, extremamente positivas, que precisam de ser honradas, preservadas, e passadas para os nossos filhos, beleza, mas nós herdamos dos nossos ancestrais, muitas crenças, muitos comportamentos, extremamente negativos, e que naturalmente provocam muitas limitações, nas nossas vidas, tá, e quando eu digo herdamos, porque são coisas assim, que muitas vezes, na maioria das vezes, nós nem temos consciência, que nós estamos repetindo um padrão, que veio dos nossos ancestrais, se é positivo, legal, o problema é quando, isso que nós herdamos, dos nossos ancestrais, estão provocando, comportamentos, crenças, extremamente limitantes, na nossa vida, né, então eu criei, por que que o nome, né, a força da ancestralidade, porque, eu não estou falando, de reencarnação, o que eu estou falando, é que, é, independe de tempo e espaço, a força dos nossos ancestrais, transcende, essa barreira de tempo e espaço, então vem passando, de geração para geração, e, chegou em mim, chegou em você, né, e, e é uma força, tá certo, positiva, se ela te fortalece, mas ela pode ser uma força, extremamente negativa, se ela te limita, né, então, essa mentoria, é, vão ser dois encontros, online, é, já com tudo data definida, tá, é, onde eu vou dar aula, vou dar todos os procedimentos, do trabalho que precisa fazer, e isso vai ser online, via Zoom, são só dez alunos, tá, e, no dia dois do sete, dois de julho, dois do sete, esse grupo de dez pessoas, nessa mentoria, tem um encontro presencial, comigo, durante dez horas, são só dez pessoas, e só tem uma vaga, que eu não sei se preencheu, porque tem uma pessoa, que faz terapia comigo, dos Estados Unidos, preenchidos, e ela ia dar de presente, com a mãe dela, então, é, tava em andamento, isso hoje à tarde, e eu não sei se foram preenchidos, mas só tem dez vagas, e só tem uma vaga, tá certo, então, não sei se, é, preencheu hoje à tarde, tá, e, obviamente, que esse valor da mentoria, é um valor, é, mais alto, tá, então, como, muitas pessoas, começaram a, falar que o valor, pra, pra muitas pessoas, não era possível, o que que eu fiz? Eu criei uma palestra, a força da ancestralidade, nessa palestra, no dia vinte e oito de abril, a palestra será no dia vinte e oito de abril, é, de vinte às vinte e um e trinta, tá certo, noventa e oito reais, reais, noventa e oito reais, então, assim, é um valor que, é, eu sei que, pra muitos não dá, mas, eu sei que, pra muitas pessoas, isso é possível, noventa e oito reais, é, e não vai ser só palestra, tá certo, então, durante essa palestra, a força da ancestralidade, eu vou fazer um exercício, uma terapia, pra começar a ajudar as pessoas a desbloquear, é, essas questões, é, de crenças ou comportamentos que vocês herdaram, e que são negativos, é, que causam limitações, né, naturalmente que na mentoria, o trabalho é muito mais profundo, nem precisa falar isso, né, e na palestra, é, é mais informativa, mas, eu vou fazer um exercício, uma terapia, pra poder ajudar nesse processo também, tá, então, para a mentoria, precisa de mandar um e-mail, né, contato, arroba, tadashi.com.br, contato, arroba, tadashi.com.br, mas, vou repetir, eu não sei se tem vaga, porque tinha uma vaga, hoje à tarde, e eu não sei se ela foi preenchida, mas, aí, se você tem interesse, manda o e-mail, a gente manda as informações, para você, e para a palestra, dia 28 de abril, custa 98 reais, entra no site, tadashi.com.br, tadashi.com.br, e aí, lá você encontra a palestra, dia 28 de abril, tá, e aí, já tem as formas de pagamento, tá bom? Então, é isso, é, acabou aqui, e acabou o tempo também, foi muito bom, foi muito bom, gratidão pela presença de todos, segunda-feira, eu vou convidar alguém, muito especial, para estar aqui conosco, no Trocando Ideias, gratidão, e amanhã, às 6 horas da manhã, eu volto, fazendo as meditações, tá bom? Beijo, até amanhã. e amanhã. Obrigado.